Um abraço para você que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Hoje nós vamos tabelar com uma pessoa que faz parte da história da comunicação esportiva em Goiás. Com a história da comunicação. Ele veio de Araguari, vai completar no ano que vem, meio século, 50 anos de comunicação. Ele tem uma história bonita, uma história de luta, desde a sua infância até agora, quando é um vencedor na comunicação. E através dele, várias pessoas hoje estão no rádio esportivo, na televisão, na comunicação esportiva, através da oportunidade que ele deu. Eu, por exemplo, estou em Goiânia, porque ele me deu a oportunidade, no ano 2000, de fazer parte da equipe do Screte de Ouro da Rádio Brasil Central. Ele vai contar a sua história, você vai saber hoje tudo sobre a vida de Jurandir Santos. Tudo bem, Jurandir? Boa tarde. Boa tarde, André, meus amigos. Um grande abraço, uma satisfação muito grande conviver mais uma vez com você, que faz a grandeza do nosso esporte. Você nasceu onde, Jurandir? Eu vim de Araguari, mas eu nasci em Anápolis. Em Anápolis? Isso. Há muitos anos, rapaz, nem vou te dizer, porque são tantos janeiros, mas eu me criei lá, filho de um ferroviário, me criei em Araguari, vim para cá em 64. Você não fala a sua idade, não? Eu falo, sim. Eu estou mais próximo de 50 do que de 100. Aí agora você faz as contas. Então você nasceu em Araguari, filho do senhor Fernando Rodrigues, é isso? Rodrigues dos Santos, isso. Quem foi, Fernando Rodrigues? Meu pai, um baiano que veio de Juazeiro do Norte, ferroviário, no tempo da estrada de ferro Goiás. Trabalhava nessa linha aí de Goiânia até Araguari. Chegou a um posto alto de inspetor na rede ferroviária federal, depois rede, já, porque antes era estrada de ferro Goiás. Capitaneada certa feita pelo capitão Mauro Bós de Teixeira. Eu me lembro do capitão Mauro Bós de Teixeira, pequeno, quando ele saía num trem de ferro distribuindo presentes para a moçada, para os filhos dos ferroviários. Eu me lembro direitinho, uma grande pessoa, o doutor Mauro Bós, que faleceu recentemente. E quem foi Dona Maria Geralda? Minha mãe, de saudosa, a mulher falou que eu ia chorar, mas mesmo comércio já, de falar da minha mãe. Como toda mãe maravilhosa, né? Que devo tudo aos meus pais. Fiquei sabendo se era muito família, Jurandir. Continuo sendo. Eu acho que a família é o sustentáculo, a base de todas as pessoas bem-sucedidas na vida. Elas se sustentam na família. E, naturalmente, que eu sou um desses que dou um valor imenso à família e tem uma família maravilhosa. Quantos irmãos? Três irmãos, Jadir, Jurandir e Jair. O pessoal gostava do J, hein? Tudo com J, é, exato. O Jadir, inclusive, nós colocamos o R para ficar mais microfônico, mas o nome dele, meu pai era baiano, como eu disse, de Juazeiro, na Bahia. E quando eu perguntaram o nome do garoto, ele falou Jadir, Jadir Rodrigues dos Santos. Então, não tem um R, não. Ah, tá. Jadir, entendeu? Aí vocês chamam de Jadir e só ficar mais. Isso, é, para ficar mais, né? Jadir, Jadir, né? Só para baiano mesmo, que não pronuncia muito R, né? O Jadir é comentarista lá do Scratiouro junto com você lá, né? Isso. E o Jair? O Jair, ele é fiscal de renda do Estado. Ah. É. E minha irmã, ela é do lar, entendeu? Não tem uma atividade assim, não. É a Tereza? Não, é Jurandir. Jurandir. A Tereza mora em São Paulo, entendeu? Ah, tá. Outra irmã que nós temos, entendeu? Ela, eu não disse porque a Tereza foi uma pessoa, uma irmã adotiva, entendeu? Mas desde, é uma irmã, porque todos aqueles que você o adotam, não é verdade? Eles são seus irmãos, seus filhos, seus parentes e ela mora em São Paulo. Por isso, na hora que você me perguntou, são três irmãos, mais a Tereza, que é uma irmã adotiva. Você falou, nasceu em Anápolis, aí depois foi para Araguari. Como é que foi a sua infância lá? Como é que foi crescer? Maravilhosa. Aliás, é outra coisa que as pessoas precisam entender. Você tem que ter família e infância. E até nós lembravamos agora mesmo, na minha infância, com o companheiro Edson Rodrigues. Nós fomos de uma infância em Araguari, de jogar bola e brigar na rua. Você conheceu ele menino? Não, nós éramos garotos, no meio da rua, brigados lá, antes dos 18 anos, 16, 17 anos. Não assim, muito criança, mas eu tive uma infância maravilhosa. Assim, dos meninos que saem pelo mato, né, para caçar passarinho, para roubar jabuticaba nas fazendas, não é verdade? Era isso mesmo. Pegaram a jabuticaba no vizinho, nas fazendas e assim por diante. Brincava na rua e tive a oportunidade, né, dentro dessa infância maravilhosa, de festinhas, de quermesses, de correio elegante, é, coisas que vocês não tiveram, né, que você chega numa quermesse e passa correio elegante, é coisa maravilhosa, né, na sua vida, que ajuda missa, né, eu também fiz tudo isso. Hoje é torpedo, né, hoje é celular, torpedo. Hoje não tem, é bem diferente, né, André? Então, na verdade, era essa infância de jogar, apanhei várias vezes, assim, de estar na rua jogando bola de gude, entendeu? Nossa, meu pai, toda vez que passava e via você lá, como diz ele, com a bunda para cima, jogando bolinha de gude. Nossa, era chegar em casa, mas meu pai nos propiciou também, além dessa infância, a escolaridade. E eu tenho muito orgulho de falar que eu pude, na verdade, meu pai ferroviário, estudar em um dos melhores colégios do Brasil, que é o Colégio Regina Passos, em Araguaria. Internato, externato e um colégio realmente de padres, onde eu comecei a me formar na vida, com grandes professores. Eu me lembro de um professor, Hermenegildo, que hoje eu falo para as pessoas, para quem convive comigo, olha, se você não ler muito, se você não souber verbo, você não dá conta de falar. E esse professor, ele trabalhava sempre professor de português, em cima dos verbos. Tive um professor de latim, José Marques, também, coisa linda, entendeu? Naquela época tinha, ainda existia essa matéria. E eu comecei a me formar num colégio grandioso, muito bom. Depois estive aqui no Pedro Gomes, quando mudei aqui em Goiânia, no Colégio 5 de Júri, do professor, um grande esmeraldino, agora não estou me lembrando o nome dele, mas Egídio Turc, professor Egídio, aí ainda vivo, graças a Deus. E fui para a faculdade, entendeu? Tive muitas dificuldades, André, em cursar a faculdade de Direito, porque naquela época eu estava na Brasil Central. Eu me lembro que certa feita eu fui para o Norte, não, para o Nordeste, com o Jair Rodrigues, com o Batista Cardoso, fazer... nós fomos 13 dias. E você imagina para um estudante na faculdade, 13 dias fora, fora de Goiânia... Ela estava perdendo aula, matéria, prova... Nossa, só que eu... exato. Só que eu acabei contando com o apoio desses professores e eles me permitiram, um dia eu fazia provas em duas, eu saía de uma e ia na outra, respondia aqui e corria numa outra sala do primeiro e do segundo ano de Direito. Então, foi assim que eu tive muita dificuldade para fazer o curso que você tinha que... Eu tinha que trabalhar, né? Consegui formar. Embora numa Universidade Federal, graças a Deus, não só formei, como ainda fui, e é uma coisa que eu falo assim com muita satisfação, o orador da minha turma foi a única vez que a Universidade Federal de Goiás teve uma formatura única. Todos, em 1974, todos formaram ao mesmo tempo nessa formatura única. E a Universidade, a Faculdade de Direito deu o orador. Eu tive a honra de ser esse orador. Você disse que essa base sua foi nesse colégio de... Regina Passos, em Araguaria. É o colégio de padre. Isso. É por isso que você quase virou padre? Quase. Vocês sabem dessa história. Rapaz, eu cheguei a chorar para ir para um seminário. Pode. Mas queria de todo jeito. Naquela época, parece que era um pouco difícil, meu pai não tinha... Você frequentou o seminário? Não tinha coisa... Não, não cheguei a frequentar. Foi coroinha? Não, fui. Ajudava a missa e tal, essas coisas. Mas não cheguei a ir para o seminário. Mas tive uma vontade muito grande de ir para um seminário, rapaz. Aí teria tido uma formação bem diferente da que eu tive, mas tanto seja uma como a outra, eu estou muito feliz, entendeu? De estar na que eu escolhi. E trabalhar? Começou a trabalhar cedo? É assim... Em Araguari, eu comecei... Ah, sim, estou me lembrado. Eu comecei bem criança, porque eu auxiliava um padeiro. E era a coisa mais difícil, naquele tempo, você tinha um carro, um minicarro, que saia entregando pão de madrugada. E o seu Ubaldo, que era o padeiro... Uma romiseta? Não, não, não. Você saia num carro, uma caminhonetinha, uma vanzinha, sei lá, nem sei que carro. E entrava no carro, eu já entrava dormindo. E o padeiro, dirigindo o carro, tinha que me acordar. Acorda, fulano, acorda, me empurrando para botar o pão na janela. Então, eu me lembro que eu comecei cedo, depois, vendia doce nas construções. Minha mãe fazia doce para vender e tal. A gente entregava, vendia, entendeu? Nas construções, construção civil. Mas, então, eu fui um auxiliar de padeiro bem cedo, rapaz. Até chegar ao exército, fui para o exército em Ipameril. O que mais você fez, além de auxiliar de padeiro? Não, o que eu me lembro mesmo, eram só essas duas coisas. Eu comecei como um bem jovem, entregando esses pães. Depois, assim, eu fui em Graxate. Eu não sei se está aí. Fui em Graxate. E que ótimo em Graxate. Eu fiquei sabendo que você... Muito bom. Ah, lavava carro, essas coisinhas. Lavava carro na praça. Lavava carro na praça. Não é o bonito lá em Araguari. Olha só. Naquele tempo, os carros tinham uma faixa branca. E ali, você... Eu quase sempre, eu não lavava o carro. Eles deixavam eu lavar só a faixa branca mesmo, entendeu? O carro era muito grande. Eu era bem criança. Ainda não conseguia, entendeu? Aí, fui levando essas coisas todas. Fazia isso, isso, aquilo. Até chegar a idade de ir para o exército. E entrei no exército com menos de 18 anos. Eu ia completar quando cheguei no exército. Quem sabendo que você trabalhou em olaria? Olaria? É. Eu acho que também, lá próximo da minha casa, tinha uma... Eu acho que eu não sei se eu ganhava por isso, entendeu? Alguma coisa. Eu sei que eu carregava alguns tijolos, sim. Isso é verdade, viu? Então, quando... Isso é uma infância para vocês que estão aí do outro lado, nos vendo, acompanhando. É uma infância maravilhosa. É isso que faz o homem, desde pequeno, no labor, no trabalho, ali, lutando, entendeu? Eu fazendo... Tendo uma família que eu poderia nem trabalhar, André. Porque meu pai era um funcionário público que tinha condições, entendeu? A gente sempre moramos em boa casa. Tínhamos uma chácara em Araguaria. Nós tínhamos condições. Eu poderia, não. Mas o nosso pai nos ensinou a fazer isso. Então, isso aí que é uma infância gostosa. Você ali trabalha, ganha o seu dinheirinho, engraxa, limpa o sapato. Eu morava na chácara, eu lembro que ia para a cidade encontrar, às vezes, a namorada. Levava um paninho para sair do chão que ia entrar no assalto e limpava o sapato. Pegava o paninho no bolso e deixava o sapato bem brilhante para fazer. Porque você tem muitas mulheres que dizem que começam a conhecer o homem e a personalidade pelo sapato limpo, bem ajeitado, bonito. Não é assim que nós nos conduzíamos, limpando bem o sapato, brilhando. Entendeu, André? É isso aí. Daqui a pouco a gente continua. Quero saber essa parte do Exército e o seu início no rádio. E ainda hoje, Jurandir Santos vai responder a pergunta na marca do pênalti. É a pergunta mais difícil que fica para o final. Ele não sabe a pergunta, mas quem está assistindo fica sabendo agora. Existem notícias de demissões e o fim de equipes esportivas em várias áreas. Por que isso está acontecendo? Daqui a pouco, Jurandir Santos, na marca do pênalti. Jampão aqui é o país do futebol. Fundo deste país, ao longo das avenidas. Agora é hora, noite e alegria. Oi! Produtos de limpeza é 3A. Concorrência não tá com nada. Venha agora pra 3A. Vem pra cá você, vem pra cá você. Venha conferir nossos preços. Venha conferir nossos produtos. Temos tintas, temos produtos de higiene. E temos produtos da área de embalagem. Venha pra cá você. Avenida Perimetral Norte. 3A. Ou melhor que há. Estamos de volta, tabelando com Jurandir Santos, da Rádio Brasil Central. Daqui a pouco, vai falar muito do Screte de Ouro, da Rádio Brasil Central, AM e FM. Ondas Curtas, várias faixas, opções aí pro ouvinte acompanhar. Você foi pro quartel antes dos 18? Prático, acho que um mês antes. Um mês antes dos 18. Foi um bom soldado? Isso, muito bom. 550 soldados santos, né? E foi também, isso molda também o homem, né? Hoje, André, eu costumo dizer pras pessoas, o meu regime é militar, entendeu? Inclusive no rádio. Não, você viu aqui, cheguei na hora, antes um pouquinho, eu estava ali já me maquiando, pronto. Quando você falou 3 mil, eu falo, não, 4 horas eu vou estar aí, entendeu? Você está lembrado disso, né? Então lá, também no rádio, eu exijo isso. Jamais permito que uma pessoa, porque o rádio, no rádio, eu acho que em qualquer outro lugar, mas tem uma máxima que diz pontualidade e organização. Você tem que chegar, não tem 30 segundos antes nem depois. A hora que abre o microfone, você tem que estar lá pra falar, não é verdade? Então isso é militar, entendeu? Assim, na hora que você tem que estar em forma lá, meu amigo, 7 horas, são 7 horas. Não é menos um, nem mais um. Ficou quanto tempo no quartel? Não, apenas o tempo certo de que um soldado tem que servir. Não chegou um ano, nove meses e alguns dias, entendeu? E a comunicação, quando é que surgiu na sua vida? Lá, no exército. No exército? Pode. Era assim, eu com o Edson Rodrigues, lá em Araguari, nós, qualquer joguinho de bola que tinha, nós, eu de um lado e do outro, a gente ficava narrando com uma latinha de massa de tomate, entendeu? Pegava aquelas latinhas, fazia com microfone e fazia isso. Aí fui para o exército, rapaz, e comecei a fazer isso lá, e um tenente, ele não me pediu, ele mandou que eu narrasse um jogo deles lá no alto-falante. Tenente Edir, eu lembro direitinho, subir, era lá em cima, num palanque lá. Aí eu, num dia, não sei se dia do exército, entendeu, que se comemora no dia 25 agora, de agosto, dia do soldado, dia 25, e estou lá narrando futebol, entendeu? Narrando mesmo o jogo deles lá, entendeu? De oficiais e não oficiais. E quando eu cheguei em Araguari, eu fui direto para o rádio, entendeu? Já fiz os testes, passei, tem algumas histórias, entendeu? No rádio lá em Araguari, quando eu comecei, programas musicais, também tinha essa tendência de trabalhar no rádio esportivo, e um dia o senhor Benito me botou lá para fazer uma reportagem com o filho dele, Carlos Roberto, bom locutor, bom narrador esportivo, viu? Posso contar na sequência? Pode, pode. E eu estou lá num dia nesse jogo do Araguari e tal, de repórter, que as BTP desse tamanho, era um tijolo, a coisa horrorosa. E terminou o jogo, eu fui para os vestiários, para mim não vestiários, para os vestuários, rapaz, que coisa mais ridícula. Eu lá falando, e aqui nos vestuários do Araguari, e o âncora, ele é praticamente o comentarista, era um âncora, o senhor Benito, era o dono da rádio, ele falou, olha Jurandir, então aí nos vestiários, quer dizer que não tem, assim, o pessoal ainda não tomou, é, aqui no vestuário todo mundo e tal. Ele tentava te avisar. Não, várias vezes, mas não conseguiu me colocar. André, foi depois dessas coisas que me aconteceram, é que eu procurei estudar, eu procurei fazer uma faculdade, eu tive dificuldades quando eu cheguei aqui em Goiânia, eu fui trabalhar na organização Jaime Câmara, eu vim direto para a organização, fiz um teste e passei. E eu me lembro que, com dificuldade para estudar, porque o Miguel Mendes, que era o diretor artista, me colocava nos horários à noite, aí um dia nós quase saímos no tapa, fomos cair lá no seu Jaime. Eu devo muito isso ao seu Jaime Câmara. Seu Jaime chamou o Miguel lá, falou assim, olha, você bota o Jurandir em qualquer horário, menos à noite, que é para ele estudar. Desse jeito, rapaz. Mas curto e grosso, que Deus olhe por ele lá em cima. Então, o seu Jaime, eu devo muito, entendeu, a ele, passei a estudar, porque eu queria estudar, eu falo assim, gente, eu não posso, na minha vida, ser apenas radialista, eu quero estudar, eu preciso de formar, eu tenho que estudar. E fui para a faculdade, lutei até chegar, entendeu, à faculdade. Então, esse negócio do vestiário aí, com o vestuário, foi uma coisa ridícula. Aí, certa feita, aqui em Goiânia, já vou te contar essas ratas, como os meninos chamam, você deu uma rata. Aí, fui transmitir um jogo no Estádio Olímpico, também, eu, você sabe, estilo Fiore Gilhote, quando eu comecei, você sempre estuda alguém. Espelha em alguém. Espelha em alguém. E eu, estilo Fiore Gilhote, eu, lá na narração, atenção, tentou passar, não passou, pode passar, não pode, não, assim, pode passar, podeu agora, pode. Podeu agora, olha só, pelo amor de Deus. Pode passar, não passa, podeu agora, essa é a expressão. Pode passar, não passa, podeu agora. Rapaz, que coisa, né? E mais do que nunca, eu procurei os livros, né, procurei... Tem uma história, eu não sei se é lenda, aí eu vou te perguntar. Pode. Do Moraes e Moreira. Sim, mas essa é perde o poder, o poder, não, essa é, o Arthur Recente, é sempre chegava, né, eu tô narrando futebol ali, chega por trás e bota, né, alguma coisa lá pra você ler, um anúncio, um anúncio, olha, em Goiânia, tal dia, aí quando ele botou lá, em Goiânia, nesta, neste sábado, a dupla Moraes e Moreira. Desse jeito, mas essa é pequena, perto dos fiascos, né, que a gente, eu não tenho tantos, não, mas já cometi as minhas gafas, entendeu, por falta de uma melhor estruturação intelectual, né, e hoje eu me sinto, assim, muito recompensado, porque não são poucas as pessoas, eu tinha um professor de português, você já diria, como é bom ouvir as suas transmissões, um português, isso, porque eu acho, André, que eu trouxe para o rádio, para o rádio Goiânia, é se linguajar bem mais moderno, é de um português escorreito, de um português bem falado, entendeu, no rádio, então, dia desses mesmo, coisinhas simples, o Evandro mesmo, o Evandro Gomes, o meu ouvinte, o Jurandir, tava ouvindo com a minha senhora Marisa, entendeu, aí mostrei, falei assim, bem, olha que diferença de uns e outros, olha o Jurandir, aí a bola subiu, desceu e, ah, subiu, a bola encobriu e sai pela linha de fundo, aí ele disse, olha, é assim, é... Colocando o verbo da forma correta, né, E no lugar correto, entendeu, assim, assim, assado, então essas coisinhas, outro dia foi o Adolfo, é, eu estava transmitindo um jogo em Anápolis e a bola não rolava, não rodava, parou o jogo, e ele queria saber porquê, aí eu ouvi um doutor, não vou falar o nome dele, entendeu, ele disse, olha, há um fumaceiro aqui em Anápolis, tal, e o jogo parou, sei o que que tem, tal, aí ele correu, passou pra mim, dizendo, olha, uma densa camada de neblina aqui no estádio, agora tem atrapalhado o início da partida, entendeu, é, fumaceiro, imagina um incêndio do lado, né, uma coisa, né, uma queimada, né, você vai pontuando, assim, e é sempre muito gratificante, viu, você ter essa condição, até porque o rádio é o ensinamento, né, você tem que, você ensina, você, quando fala, é, corretamente, as pessoas estão ouvindo e aprendem, né. É, e essa, nessa, sua maneira clássica de falar, tem uma história muito engraçada, aí você pode me confirmar ou não, é, de que o, o Cid Ramos, tava deitado, parece, no gramado, e aconteceu uma, aí, como é que aconteceu isso? É, exato. Você falou de uma maneira clássica, assim, que... Isso, eu nem me lembro como foi mais, mas foi isso mesmo, esse objeto que o segue, é, por acaso, seria, é, o rádio da sanfra, o outro aparelho, é, ele sai arrastando, entendeu, e foi, esse objeto, foi mais ou menos assim, entendeu. Cid, esse objeto que o segue, seria um, o, 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 o equipamento, os equipamentos da sanfra. Ah, é, complicado, viu. É, Jurandir, é assim, então, se estragar, vai descontar dos seus vencimentos, né. Isso, exatamente, isso aí, viu, André. Que beleza, muito, muito legal isso. É, sua primeira rádio foi qual? Araguari? Ah, é, eu estive lá em Araguari em duas rádios, a rádio Cacique de Araguari, aliás, umas três, a primeira rádio foi a rádio Planalto de Araguari, do Carlos Roberto, do Benito, é uma rádio tipo, é, classe A, entendeu. Jurandir, você começou em qual rádio? Olha, lá em Araguari tinha três rádios naquela época, a PRJ3, a rádio Planalto e a rádio Cacique. A PRJ3 é a mais antiga, Cacique, depois a mais nova era a Planalto, comecei na Planalto, fazia programas musicais, noticiário, né, na rádio Planalto. E esse dia o rapaz me convocou para, né, tinha, fazia programas esportivos lá, né, lia, né, com o Carlos Roberto, programa Todos Lidos, depois até quero contar sobre os programas lidos aqui em Goiânia. E, redigidos, né, redigia. Então, depois fui para a rádio Cacique e na PRJ3, que era uma rádio que tinha uma frequência maior e tudo, mas eu trabalhei em todas as três rádios de lá, nunca fazendo futebol, né, que eu só vim na área de futebol aqui mesmo em Goiânia, né. E o futebol você tinha vontade de narrar? Muito, muito, muita vontade, né, tinha, era tudo que eu queria fazer em rádio era realmente narrar futebol, né. Como é que surgiu o Goiânia na sua vida? O que deu na... Aí eu precisava vir, como o meu pai estava baseado aqui, ele conversou com o Celestino, o filho, um locutor que tinha aqui, aí eu conversou na rádio Anguera e ele falou, não, pode vir, pode trazê-lo para cá que é possível. Aí no dia 20 de janeiro de 64, aí eu cheguei aqui, fui direto para a rádio Anguera, fiz novos testes e fui fazer noticiário. Naquele tempo eu era noticiarista, com o Juvenal de Barra, com o José Divino, que está hoje na TV Anguera, com o Jackson Abrão, que veio depois, com o José Neto, entendeu, um atu, nós tínhamos todos com o Jota. Então era um departamento de rádio e jornalismo, era José Divino, José Neto, Jurandir, Jackson e Juvenal de Barra. Ótimo, e a gente fazia naquele tempo, né, o rádio com todas as dificuldades. E aí comecei, tinha uma equipe lá em 66, com o Nickerson, filho, fui narrando, entendeu? O pai do Rupert. Isso, e me tornei, né, locutor, narrei uma decisão de campeonato com o Nickerson, em 67, Atlético perdeu o título para o craque de Catanão, ali, e começou a minha vida, né, de narrador esportivo, e fui mora, rapaz, entendeu? E estou até hoje, nessa luta. Você estava contando, você contou no outro bloco, né, naquela época, na Jaime Câmara, ou tinha uma relação mais próxima, assim, com o Jaime Câmara mesmo? Com o seu Jaime, né, seu Jaime Câmara, né, que era o guardião, ele, os três irmãos, né, que fundaram essa grande organização, né, que orgulha a todos nós, né, a organização Jaime Câmara. E era, naquele tempo, como era tudo muito pequeno ainda, né, você disse que ia lá e falava com o presidente da empresa, o dono, né, então tinha uma reclamação, você ia diretamente lá, né, então eu tive um relacionamento muito grande. Na organização Jaime Câmara, desses tantos anos que estou aqui, eu passei 25 lá dentro. Na primeira vez, eu cheguei em 64, fiquei 13, 14 anos lá na empresa, e depois voltei, fiquei mais 10 dirigindo de 80, que é, sem dúvida, a grande equipe esportiva que já teve em Goiás, de 80, você sabe, né, de 80 a 90. Uma equipe fabulosa, eu passei 10 anos lá, nós dirigimos, e lá que surgiu a Sanfra, que é hoje essa empresa, onde quase todos, o pessoal da imprensa ativa já passou, Santos e Fraga, Joel Fraga e Jurandino Santos. Então, eu passei mais 10 anos nessa equipe, e depois voltei com o Joel Fraga, e acabei dirigindo também em 98, 99, fomos para a Copa América em 99, fiquei mais um ano e pouco, então, num total, 25, quase 26 anos da minha vida dentro da organização Jaime Câmara, e quase todos os outros na Rádio Brasil Central. Daqui a pouco quero saber sobre essa super equipe, e também muito mais da sua carreira. Tabelando com o Jurandir Santos, que daqui a pouco responde a pergunta na marca do pênalti. Existem notícias de demissões e o fim de equipes esportivas em várias áreas. Por que isso está acontecendo? Daqui a pouco, Jurandir Santos, na marca do pênalti. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol. Fundo deste país, ao longo das avenidas... Agora é hora, noite e alegria, produtos de limpeza é 3A, concorrência não está com nada, venha agora para 3A. Vem pra cá você, vem pra cá você, venha conferir nossos preços, venha conferir nossos produtos. Temos tintas, temos produtos de higiene e temos produtos da área de embalagem. Venha pra cá você, Avenida Perimetral Norte. 3A, o melhor que há. O nosso programa tem o apoio dos produtos 3A. Se você precisa de produtos de limpeza para a sua casa, para o seu carro, embalagens, produtos químicos, procure a 3A com uma grande loja na Avenida Perimetral Norte. Se é 3A, você pode confiar. Estamos tabelando com o Jurandir Santos, que disse que na década de... 80. 80. De 80 a 90. Uma grande equipe... Foi na Rádio Anhanguera? Rádio Anhanguera. Na Rádio Anhanguera. Quem que estava nessa equipe? Infelizmente não tem essa Rádio Anhanguera, mas é um absurdo. Eu elogiei tanto a organização de uma câmara, mas trocar de Rádio Anhanguera, um nome tradicional para a Rádio daqui, eu achei estranho. Olha, naquela época formamos uma equipe, e aliás, não vai dar tempo no programa, eu preciso dizer por que nós estamos formando equipe, porque as emissoras de rádio não querem fazer equipe. Aí nós temos que nos transformar, os jornalistas esportivos, eu me rotulo como tal, eles têm que transformar em empresários, entendeu? Para fazer equipe, para trabalhar. E aí, nessa época, nós fizemos essa equipe, depois de acabar uma equipe na Rádio Jornal, que chegou com a peste de Rádio Capital, lembra da Rádio Capital? Dizem que era isso, falaram que era aquilo, mas não deu em nada. Nós fomos parar para não ficar todo mundo desempregado na organização Jaime Câmara. E aí, que beleza, que era na organização Jaime Câmara. Formamos uma equipe que até hoje não tem outra que se iguale a essa, viu? Naquela época, a gente tinha, como narradores esportivos, começou comigo, o Joel, Jurandir e Joel, depois eu não me lembro no início, que não era o Edson. Aí depois contratamos o Edson, o Jurandir, ou vamos começar pelo normal. Edson, Joel e Jurandir. Os bons mandamentos dizem que você deve começar primeiro com os outros, depois que é você, não é verdade? Então, Edson, Joel, Jurandir, depois Draulas Vaz, Carlos Alberto Safad, lembra do Carlos Alberto Safad? Chegou a lembrar? Eu já ouvi falar, já li. Carlos Alberto Safad, para quem não sabe. Dizem que era extremamente inteligente, né? Não, o Carlos Alberto Safad, para quem não sabe, gente, que coisa linda como comentarista, ele foi editor-chefe do Jornal do Brasil, do Rio de Janeiro. O Jornal dos Maiores da América Latina, entendeu? Editor-chefe, entendeu? Ele era comentarista, né? Veio aqui, foi editor depois no Jornal Diário da Manhã, trabalhou também no Popular, um jornalista, foi assessor de imprensa do Jango Goulart. Exato, é uma coisa... Por isso eu falo para você... Tinha um estilo clássico? Clássico, mas muito clássico. O Carlos Alberto era uma... Nossa, coisa... É difícil até de você falar como era. Então, Carlos Alberto, Draulas, Jairo Rodrigues, outro jornalista de imenso talento, né? O Jairo, que foi correspondente da revista Placar aqui, editor de esporte do Popular. Então, veja bem a qualidade do pessoal que trabalhava no rádio antigamente. Então, Draulas, Carlos Alberto, repórteres. Nós tínhamos o Evandro, esteve lá uma vez, Evandro, Paulo Augusto, Cid Ramos, todos produzidos por nós. Fazer o que os fiz, repórteres, mas grandes talentos com Adolfo, Cid, Mauro Roger, César Rezende. Essa era a equipe que tinha como plantões. Hoje é difícil achar um. Nós tínhamos três. Gonçalves Lima, Edson Pessoa, você conhece bem? Conheço. De Itapuranga. E o Carlos Roberto da Terra, que só trabalhou uma vez no rádio esportivo conosco, lá na rádio Anhanguera. Então, essa era uma equipe famosa. Eu vou dizer para você que até aquele marginal, que eles chamam de Jorge Cajuru, trabalhou lá um mês na equipe nossa. Entendeu? E isso, fez um mês lá e sumiu. Por que você diz assim, marginal? Qual o seu conceito? É porque ele, na verdade, ele é isso exatamente. Veio aqui, fez simplesmente como pessoa de rádio. É um talento. Entendeu? Mas como gente, como homem, você conhece. Eu gostaria de nem perder tempo falando dessa pessoa. Se você me permitir. Entende? E aí, na verdade, essa equipe, ela atravessou uma década. Entendeu, André? Além deles, tinha também o Jair Cardoso, o Rui Castro, que também trabalhava lá na equipe. E ela realmente fez uma história muito grande. Recentemente, até no jornalzinho da imprensa que o Edivaldo Barbosa publica, também colocou lá essa... Como a equipe de todos os tempos, era realmente uma equipe maravilhosa. Do jeito que se escalasse essa equipe, ela ficava forte, né? Não, eu me esqueci, mas, senhor, veja bem, porque os locutores vão saindo. Quando saiu o Edson, entrou o Cunha Filho. Então, nós dois éramos os sócios, Joel Jurandir Cunha Filho. Quando saiu o Cunha, entrou o Túlio Isaac. O Túlio, nós fomos buscar, não sei se ele já tinha vindo de Goiatuba para Anápolis, né? Também você é de Anápolis. E aí trouxemos o Túlio. O Túlio ficou até o fim da equipe, quando ela terminou, entendeu? Era locutor nosso lá, entendeu? Estava no auge da sua carreira. Então, veja bem, saiu do um, olha quem caiu. O Túlio. Nós tínhamos esses locutores, né? Narrando futebol. E o Amir também, que certa vez trabalhou lá. Então, você lembra que antigamente você tinha pessoas com muita qualidade de trabalho. Hoje o rádio esportivo, ele está morrendo, né? E nessas pessoas que você deu oportunidade, tem pessoas de todas as épocas, né? Até agora os mais... Mais recentes, né? Mais recentes, né? Isso. Quem passou por você? Você citou aí o Cid, né? Olha lá atrás. O Cid, o Adolfo, o Edson Pessoa, que eu trouxe, né? Entendeu também pra cá. O Mauro Rogério que veio. Mas essas pessoas mesmo, assim, daqui da terra. O César Rezende, a Miriam Tomé, que nós fazíamos rádio e televisão. A Miriam Tomé, a Rose Amorim, todos colocados por nós no rádio. O Rui Castro, o Jair Cardoso, todo esse pessoal que trabalha hoje em rádio e televisão, eles vieram através pelas nossas mãos. Recentemente, o Bruno Daniel, o Endel Pasqueto, também. O Donizete Alves, agora que veio lá de Morrinhos. O André Isaac, que você trouxe a análise. O André Isaac, entendeu? Veja bem, são tantos. Tem um menino lá de Itumbiara, Júlio César, né? Não sei. Paulo Roberto Flauzino. Então, olha, eu faço questão de fazer isso, né? No rádio esportivo, eu sempre estou querendo revelar novos talentos, porque você não faz. E aqui é um dos... O mal que tem no rádio esportivo. Nossa, é que todas as vezes que eles vão formar equipe, eles querem vir de cima pra baixo. E você forma de baixo pra cima. Você tem que ir colocando peça por peça. Porque, olha, André, e você já esteve numa rádio aí que foi inaugurada há tempos atrás, numa FM. Foi, companhia. Exato, não durou um ano. Porque você, não é verdade? Porque você vai atrás do profissional. Quando você vai atrás do profissional, ele está empregado, ele te custa mais caro, não é verdade? E você tem que pagar e ser responsável por ele. Então, você vai desempregando um, desempregando. A equipe fica caríssima, não funciona porque equipe de esporte, ela só funciona depois de cinco anos. Aprenda isso, quem quiser montar uma equipe amanhã. Porque é preciso que o ouvinte acredite nela. É preciso que mostre trabalho, que ela tenha uma opinião, que ela tenha uma linha de conduta. Fora aí, fora disso, não tem audiência. Então, é preciso ficar esse tempo todo. Tanto você está vendo que elas vão acabando por si só. O Joel montou o aneim agora depois e não levou mais do que um ano e terminou. Essa da companhia, a mesma coisa. Agora já está terminando, passando pelo menos, a rádio está passando para frente, a da 820, não é verdade? E assim vai. Então, é preciso que... Construir o alicerce, né? Para depois o telhado. Construa. Você tem que entrar com uma base. Veja bem, você é uma base. Eu sou uma base. Então, você vem com duas pessoas que é uma base. Um dia, o Gil, só para rapidamente ir, ele chegou quando eu cheguei no Screte de Ouro nessa última vez, em 2000, ele fez agora a nossa volta, vai fazer 14 anos que eu estou lá de volta. Aí eu tirei, ele estava em cadeia. Onde já se viu a Rádio Brasil Central ficar em cadeia com qualquer rádio daqui de Goiânia, não se desfazendo das demais, nem de uma, nem de nenhuma delas. Mas não pode ficar em cadeia. E a Rádio Brasil Central tem uma tradição gloriosa de 60 anos fazendo isso. Aí tirei a cadeia de lá e falei, agora vai sair o Screte de Ouro outra vez aqui. Falei, ah, Giladir, para com isso. Deixe, você não vai dar conta de fazer uma equipe. Eu virei para ele e falei, Gilson, eu sou uma equipe. Eu narro, eu comento, eu vendo, eu opino. Desse jeito para ele. Esses dias, eu cobrei esses dias. Você lembra daquele dia que dentro da AGCOM eu disse isso para você? Você pergunta, você... Não, eu faço isso. Eu hoje, agora mesmo você âncora em uma transmissão de futebol, entendeu? Instala equipamento. Essas coisas é o que eu menos sei fazer. Mas lá em cima, no microfone, eu ancoro, eu comento, eu narro, entendeu? E vendo, graças a Deus, pelo prestígio que eu consegui nessa cidade, que me acolheu tão bem, 50 anos não tem inimizade. Eu falava para você antes, eu me relaciono tão bem. Olha, eu citaria todos os ex-presidentes lá do Goiás, a partir do Aziz Américo, Jó Viro Rocha, Brandão, todas essas pessoas, Iberê Monteiro, o pessoal lá da SEBA, que foi presidente lá, Gildete SEBA, até no doutor, o atual presidente, João Bosco. João Bosco. O seu Aili. Mas você já teve arranca-rabo com um. Com todos, mas com respeito, que precisa nortear o jornalista e a pessoa com quem você está se relacionando ou travando um debate correto, com respeito, isso é o que precisa ter. Já tive com quase todos, terríveis, com o Wilson da Silveira, quando era presidente, chegou ele lá na cabine para tirar satisfações um dia comigo. Então, mas, e terminou a vida dele nós amigos, porque, com respeito, as minhas críticas são fundamentadas, entendeu? Eu não sou nenhum irresponsável. E por isso, angariei esse respeito no Goiás, no Atlético, no Vila Nova, com todas essas pessoas, lá no Atlético, com o doutor Valdivinho, com o Ates, com o Zenha, que era meu grande amigo, o senhor Odilon, outra pessoa maravilhosa, eu era da casa deles. Eu ia, como o senhor Zenha e o senhor Odilon, ia na casa deles, entendeu? Então, é no Vila Nova, nem preciso dizer que o coração é vermelho, mas eu jamais troco, eu jamais digo que isso por aquilo, só porque o meu coração é vermelho. Jamais. E é por isso que eu acho que eu estou aí há 50 anos, porque não são cinco dias, né, André? É por esse respeito que eu tenho com o mundo. Um dia eu fui lá no Goiás, falei, Raimundo, fica tranquilo, entendeu? Em relação, ele me chama de jurinha, jurinha, mas está difícil, não sei mais o que eu faço. Você não vai fazer nada, espere mais dez dias. Quando acabaram as contratações, não puderam contratar mais, não fizeram isso, você vai ver o que vai acontecer, seu time vai melhorar muito. Não deu outra. Terminar as contratações, não precisava, ninguém queria sair mais, o time virou um avião. Lá dentro, mais daquelas aves lá do Goiás, entendeu? Eu me relaciono com todos eles, isso é um orgulho para mim, de poder criticar, que acho, como você está dizendo, duro nas minhas críticas, em cima, mas com respeito a todas as pessoas, né, André? Você citou aí, coração vermelho, tem gente que não admite para que time torce, você admite, né? Nossa Senhora, desde os 50 anos atrás, há muitos anos, que eu não comecei a torcer para o Vila, logo que cheguei aqui, mas há muitos anos, há muitos anos, e todos, faço questão que todos saibam, porque, gente, quem está no futebol, ele tem um time, ele torce, entendeu? O futebol é muito emocional, mexe com o emocional das pessoas, não é verdade, André? Você torce para o futebol, eu também, e todos torcem, aquele que não torce é mentiroso, está escondendo o time, A maioria da empresa é Vila Nova? Hã? A maioria da empresa é Vila Nova? É, é verdade, é. Isso é bom ou ruim para o Vila? Não, eu acho que não, para o Vila Nova, o bom seria formar um time, né? O bom, eu costumo dizer isso lá, o Vila, até hoje, ele não entendeu, que ele não precisa de fazer nada, não precisa de fazer rifa, não precisa de fazer isso, não precisa de fazer aquilo, ele precisa de fazer um time, mas agora tem um presidente capaz, se alguns assessores que lá estão não o atrapalharem, o Joás Abrantes é um homem que eu assino embaixo, e pode levar o Vila a outros, a chegar no lugar que se lhe está reservado, aqui no futebol goiano. É isso aí, excelente, daqui a pouco, depois do intervalo, Jurandir Santos responde a pergunta na marca do pênalti. Existem notícias de demissões e o fim de equipes esportivas em várias áreas. Por que isso está acontecendo? Daqui a pouco, Jurandir Santos, na marca do pênalti. O Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol. Fundo deste país, ao longo das avenidas... Agora é hora, oi de alegria, produtos de limpeza é 3A, concorrência não está com nada, venha agora para 3A. Vem pra cá você, vem pra cá você, venha conferir nossos preços, venha conferir nossos produtos, temos tintas, temos produtos de higiene e temos produtos da área de embalagem. Venha pra cá você, Avenida Perimetral Norte, 3A, ou melhor que a... É isso aí, estamos tabelando com o Jurandir Santos, narrador da Rádio Brasil Central, AM e FM. Quais são os horários do programa, dos programas lá nos Cretiouro? Nós começamos a participar no Mundo em Sua Casa, das 7h às 8h, AM e FM, depois Fala Goiás às 9h40, temos o boletim das 11h às 13h, das 11h às 12h, notícias, depois um debate que eu comando, né? Tem mais de 30 anos que eu estou nesse horário do meio-dia. E das 18h às 19h, André. E em todos os jogos dos governos do campeonato. AM e FM, isso, todos os jogos. 90,1, moçada, do FM. Jurandir Santos, quem é seu Mita? É a minha esposa, que eu devo muito, naturalmente, que me acompanha nesses 40 anos. 40 anos? 40 anos. É bodas de... Nem sei de quê. De coisa muito importante, né? É uma psicóloga formada em letras, também, que me ajuda muito nesse lado, uma pessoa, naturalmente, com essa formação intelectual, que também me cobra muito, né? E me ajuda. Mãe de Juliano, que é juiz do trabalho, meu filho, casada com uma juíza do trabalho também, a doutora Fernanda. Da doutora Flávia, minha filha, que é médica, casada com um médico. E com a da Fernanda Braga Santos, que é funcionária pública, mas também formada em computação e casada com um tenente coronel do Exército. Quem é o Fernando e a Isa? São meus primeiros netos. Coisa linda. Um ano e pouco. O Fernando vai fazer dois anos agora, em outubro, e a Isa, que acaba de vir ao mundo, que Deus os abençoe. Quem é a MEI? Ah, você mexeu comigo, né? Pessoal anda me pegando no pé. Eu falava tanto das cadelinhas, dos cães. Gente, como que fazer aniversário para cachorro? Isso é um absurdo. Pagar 30 reais de um quilo de alimento para os cães. Mas um dia, o Juliano deu de presente para a Selmito, uma cadelinha, a MEI, que é o xodó. É que você, apenas você e sua mulher, você fica em casa e tem lá. Onde que eu vou, ela está junto. Dentro de casa, né? Porque é uma cadelinha shih tzu, que é como um filho. Uma cadelinha, um cãozinho, é como um filho. São inteligentes demais. Nossa, mas eu aprendi a sensibilidade que tem. É assim, a agucidade. É tudo uma coisa impressionante, viu? Você que está aí do outro lado, observe mais os animais, entendeu? Eu estou até lendo um livro que fala sobre o espírito dos animais, uma coisa assim. É uma coisa fantástica, viu, André? É isso aí. Vamos agora à pergunta na marca do pênalti para Jurandir Santos, aqui na tela. Existem notícias de demissões e fim de equipes esportivas em várias rádios. Por que isso está acontecendo, Jurandir Santos? Olha, é porque... Primeiro porque as emissoras de rádio, hoje, principalmente aqui em Goiânia, elas não fazem mais, elas não querem assumir a responsabilidade para ter uma equipe esportiva, cujos custos são caríssimos. E, apesar da grande audiência, do prestígio que dá a emissora, hoje, para você ter uma equipe competitiva no mercado, ela te custa muito caro. Por que, cara? Não só os profissionais da área são diferenciados, porque eles são mais ou menos como artistas, talentosos, para narrar futebol. Você não acha. Não é qualquer um que narra. Tanto é que os velhos narradores continuam aí. Jurandir, Edson, Cunha e muitos outros que têm aí, não é verdade? Eles se sustentam no Brasil inteiro. Então, é muito caro. Você, para fazer uma coisa bem feita, você tem que viajar. Você tem passagem, olha os custos, passagem aérea, estada em hotéis, aluguel de carro para você se locomover, saindo, por exemplo, lá na cidade do Fumo, lá em Arapiraca. Você desce em Maceió, mas tem que ir para Arapiraca. Não é verdade? Lá agora, na Série B, Chapecó, você tem que ir para uma cidade. Você desce em Floripa e pega um carro para você ir. Então, os custos são altíssimos. Então, as emissoras de rádio, elas preferem vender para instituições religiosas os horários, entendeu? Elas preferem isso, porque chega lá um saco de dinheiro, né, meu amigo, do que fazer uma equipe esportiva. Então, nós fomos transformados há anos, principalmente o Manuel de Oliveira e o Juliano Dias Santos, que estamos há muito tempo nisso aí, transformados em empresários para gerar empregos. Eu gero 20 empregos diretos, são 80 indiretos, isso há mais de quantos anos? Tem 30 anos que eu estou fazendo isso, desde 80. A primeira equipe foi em 80. 80 para cá, você faz as contas, faça as contas aí. Então, é por isso. E o rádio, cada vez mais, ele está acabando. Eu sugeri ao presidente da associação, o Holmes, que fôssemos a presidente, precisamos fazer um estudo e levar para a presidente. Na Copa do Mundo de 70, tinham 70 emissoras de rádio lá no México. Hoje, não tem... Não, hoje não vão... Nem 15 emissoras vão na próxima copa, porque tem direitos abusivos que cobram das emissoras de rádio. Como que uma emissora de rádio, fazendo equipe, vendendo cotas aqui em Goiânia, a 5, 10, nem 10, 5, mas tem gente que vende a 1, a 1 mil reais, a 2 mil, não é verdade? Pode pagar 300 mil dólares de direito. Isso significa hoje no dólar, hoje, 3 vezes 2, quase 700 mil. Como que ele vai fazer, gente? Então, as emissoras de rádio, o governo precisa acudir o rádio esportivo, vai acabar. Agora, o que nós precisamos? De lideranças que não temos. Eu falei com o presidente, aqui no último congresso, da Brás, olha, vamos a presidente, eu tenho ideias, por quê? Vamos pegar todas as grandes empresas do governo, vamos a Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras, e dar uma verba a cada uma para as emissoras de rádio. Em cada lugar, cada capital, aquelas emissoras que há mais de 10 anos estão fazendo rádio, entendeu? E vamos dividir uma verba para que o rádio se sustente, porque ele vai acabar e muita gente vai ficar desempregada justamente por isso. E o escrete de ouro? Está sobrevendo? Graças a Deus e por quê? Daquilo que eu te falei, eu peguei lá embaixo, entendeu? E nós vamos levando, entendeu? Com uma equipe que tem custos normais, mas com todas as dificuldades inerentes do mercado, entendeu? Mas eu quero falar uma coisa, ainda é fora disso aí. Pode falar. Todo mundo me pergunta por que eu não me candidato, entendeu? Várias vezes, deputado, isso, eu sempre falo, olha, vou me candidatar a deputado federal, entendeu? Aí penso bem, mas não vou sair do rádio, entendeu? Isso é um absurdo. Você que está aí do outro lado, eu pedi para o deputado secretário Vilmar Rocha, leve isso no Congresso, porque o João Dias não tinha pensado nisso. O dentista, o médico, ele pode trabalhar e ser candidato. Por que que eu, que narro futebol, que vivo disso, eu tenho 50 anos dentro do rádio, é minha atividade, criei a minha família, assim, eu vou largar de fazer isso? Porque virou candidato. Porque virei candidato? Tem encabimento? Não, gente, vamos, eu queria passar esse projeto para frente, para algum deputado levar isso à frente. Isso é um absurdo, que nós, da comunicação, eu admito, não podemos falar, olha, eu sou candidato, na hora do meu programa, correto? Ó, vote em mim, isso não. Mas, ir lá e fazer o meu programa todos os dias, eu poderia fazer, né, André? Porque todas as outras categorias podem fazer. isso. Mas, o homem de comunicação não pode, o que é uma aberração. Fica aí um projeto para algum deputado, Sandes, outros mais, que é da comunicação também. Vamos conferir algumas narrações do Jurandir Santos. Quando uma bola é lançada aqui, as costas do adversário, Dessis de Antônio, a sua primeira intervenção, a manjeitou, cruzou para a boca, o gol, atenção na King, gol! 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 Marinho! Vem aqui no alambrando, festejar, recola a torcida, um gol de empate! Ajeitou, cruzou para a entrada de área, emelho, fica com a bola dominada, tenta driblar dentro da área, Conseguiu, Fernandinho vai em cima, pega a bola, atenção, olha o gol, agitou, gol! Fernandinho, ponteiro direito, uma domingada do Emílio, brincou dentro da área, Fernandinho roubou-lhe a carteira, meteu a perna esquerda e no canto esquerdo, meu quero, Bolivira! Atenção, levantou na marca, pé, não, soltou a bola, vai, entra, deu o gol! Ednei, Ednei estava dentro da área, uma falta maravilhosamente cobrada, matou a defesa do time esmeraldino e Ednei mandou para o fundo das redes, eram decorridos, 5 minutos deste primeiro tempo, desta na pequena torcida rubra negra, Ednei, zagueiro, camisa número 3, coloca no jogo 4 da Loteca, a coluna 2, o Goiás é o mandante, irá 1, Ednei faz, Atlético 1, 0, para o Goiás! Escanteio mudou o batedor, olha lá o Wesley na cobrança! Lá vem ele para fazer a cobrança e você conosco na emoção do lance, no som de frequência modulada, levantou, olha o gol, desviada, bora e o gol! Marco Aurélio, meteu a cabeça na bola, ele que não tem muita intimidade com o barbante, x de cima para baixo, colocou no meio do gol, depois da cobrança do pescanteio, Marco Aurélio, camisa número 11! Então tá aí, ó, Jurandir Santos! Você viu uma narração de... Mudou muito, de 73 a 2003... Mas você viu que coisa impressionante, a rapidez... 40 anos! Não, na rafo de bola daquele jeito, né? Não, com que rapidez, né, rapaz? Não pode, esses dias, conversando ali com o meu amigo Zé Ribeiro, lá do Tobias, Jurandir, é tão bom ouvir suas transmissões, parece que tá em casa, tal, devagar... Hoje, completamente diferente, né? Assim, mais... Muito mais estilo televisivo do que de rádio, né? Que é aquela... Porque eu acho, assim, eu falo sempre para as pessoas que trabalham comigo, é muito difícil, é cansativo, você ficar assim, muito tempo... É complicado, né, André? Mas cada um tem o seu estilo, eu respeito todos. Jurandir, uma transmissão inesquecível, uma cobertura inesquecível? Olha, eu, todo para mim no rádio foi sempre inesquecível, a co... Em Wembley, uma transmissão que eu fiz, inesquecível para mim, até porque me marcou como o único locutor esportivo de Goiás que transmitiu um jogo em Wembley. Foi qual jogou? Exato. Brasil e Inglaterra. Lineker marcou antes da Copa de 90, esse foi uma transmissão inesquecível. Outra, milésimo gol da seleção brasileira, no Maracanã, estava ao lado de Jair Rodrigo do Batista Cardoso, narrei o milésimo gol da seleção brasileira, entendeu? Leivinha, um centroavante que jogou no Palmeiras, que marcou também uma transmissão inesquecível. E outras tantas aqui na Avenida Paranaíba, de um título que está até num acetato gravado pela torcida do Goiânia, quando ele foi campeão em cima do Goiás em 74. O último título, né? Isso, exatamente. Tem coisa linda, linda. Gols maravilhosos do Guilherme, entendeu? Quando o Guilherme teve um grande momento no Vila Nova. E assim, são inúmeros. Eu nunca me preocupei em saber quantos gols eu já narrei, viu, André? Mas são milhares de gols. Nessa campanha de 50 anos, nessa vida de 50 anos, narrando futebol. Então, são gols inesquecíveis. Jurandir Santos, você é feliz? Muito. Contudo, muito feliz mesmo. Aqui está um cidadão feliz. Seja pela família, pelo trabalho, pelos amigos, pela vida, pela saúde que Deus me deu. Por poder estender a mão a alguém todos os dias. E eu fiquei muito feliz com a sua presença, Jurandir. Um abraço. Quase chorando. Até a próxima, gente. Está aí, Jurandir Santos. Que figura. Muito obrigado, Jurandir. por tudo que você fez na minha vida e na vida de muitas pessoas que estão na crônica esportiva. E por ter dado a oportunidade do telespectador conhecer a vida maravilhosa desse grande locutor esportivo. A você, um abraço. E na semana que vem, outro convidado especial. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol. Pois é. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol.